Eu disse a você, esta data querida E você, espiritualidade, e você, a vida querida Que o Senhor já cresceu, e de Deus, santidade Em meus amos de vida, em meus seres vivos Amém Amém Aleluia Aleluia Irmãos, obreiros de Deus Tem algo para realizar todo domingo de manhã aqui Vem o Espírito, porque Deus tem algo para cada um dos irmãos Nós vamos tomar o café e já começar a reunião E Deus Amém 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 Amém